Pessoas com transtorno dependente, a principal característica é o apego desmedido, a submissão, a necessidade de ser sempre cuidada, então são pessoas com transtorno ou traço dependente, essa pessoa pode se achar incapaz de funcionar se a ajuda de outra pessoa, elas podem apresentar dificuldade para tomar decisões, elas sempre estão buscando conselho e que alguém deixe ela segura, elas tendem a sempre assumir uma postura de passiva, então por isso que elas buscam uma personalidade narcisista para se relacionar, e com isso elas manifestam, algumas vezes elas discordam mesmo das pessoas, mas elas nunca dão opinião delas, porque elas são inseguras, isso pode levar essas pessoas com transtorno de personalidade dependente ou a pessoa com traço dependente, há uma sensação que ela não suporta ficar sozinha, ela não gosta de ficar sozinha e ela não consegue deixar de ter alguém cuidando dela, ela está sempre atrás de alguém que está sempre cuidando dela, e as pessoas que têm ou traço ou transtorno de personalidade dependente, que é do agrupamento C, do DSM, dos transtornos de personalidade, elas vão buscar para se relacionarem pessoas que têm a característica do traço narcisista ou do transtorno narcisista, então é o casamento perfeito, é o abusivo, o narcisista, o gaslight, se relacionando com as pessoas que são dependentes emocionalmente, e aí a gente vê porque tantos casais parece que tem sempre um perverso maltratando o bonzinho, então já aí já mostra que são patológicos, todos os dois, tanto o abusivo, o narcisista, o gaslight, quanto o dependente, porque lembra, o dependente ele pode ser um transtorno de personalidade dependente ou ele pode ser um traço dependente, todos os dois, tanto o narcisista quanto o dependente, tanto o transtorno de personalidade narcisista quanto o transtorno de personalidade dependente, os dois caracterizam uma patologia, caracterizam algo que está errado nas pessoas.